Sejam bem-vindos. Para 40% a margem para empréstimo consignado para servidor público e aposentado foi impugnado e, portanto, retirado do PLV 15-2020, oriundo da MP 936. O senador Everton, do PDT do Maranhão, defendeu a retirada desse ponto do texto. Veja a seguir o vídeo do senador Everton, do PDT do Maranhão. Eu gostaria de agradecer a todos os líderes, a todos os senadores e senadoras que compreenderam esse momento importante de não deixarmos passar, em hipótese nenhuma, o aumento da margem de consignados no Brasil na forma como está instalada a política hoje de concessão de crédito. Eu confesso a vocês que, esse final de semana, tenho certeza que os senadores e senadoras também receberam muitas mensagens, muita pressão. E cada mensagem agressiva ou a cada mensagem de representantes de associações, que muitos delas recebem comissão por cada empréstimo feito, e a cada site representante também de empresas operadoras desses créditos, cada crítica deles, mais do que nunca, me convenceu de que nós estamos do lado certo, que é o lado do trabalhador e o lado do aposentado. Só o ano passado, em 2019, foram 138 bilhões de operação de crédito só através dos consignados. Nós estamos falando de 35 milhões de beneficiários. Desses 35 milhões, 23 recebem apenas um salário mínimo. Segundo dados do INSS, diz que esses 23 milhões de beneficiários que poderiam aumentar essa margem, você está falando de um salário, a média que ia ficar no seu salário era de 600 reais. É o que o líder Eduardo Braga disse. Não era mais cheque, era apenas o contra. Não teria mais condições de ter esse dinheiro ao longo de quase sete anos, que é a média para um aposentado ou para um funcionário público quitar a sua dívida. Não tenho dúvida que na matéria específica que estamos tratando nos próximos dias aqui no Senado, do líder Otto e também, por consequência, do líder Álvaro Dias, nós teremos a oportunidade de dar a injeção correta na economia, que é através da suspensão do pagamento dos consignados por pelo menos quatro meses durante essa pandemia. Esse é o correto. Pega-se quatro parcelas durante a pandemia, joga-se para o final do contrato, e com isso o aposentado, o servidor, fica com crédito disponível para ele injetar dinheiro bom no mercado, sem estar pagando mais juros e sem estar comprometendo ainda mais a sua renda fixa. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é terça-feira, 16 de junho de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.